O que Jesus fez quando Satanás falou com ele? Lá no versículo 3 de Mateus 4, fala assim Então o tentador, aproximando, lhe disse Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães E olha, Jesus estava há 40 dias sem comer, jejuando o deserto O deserto é o sol, né, sem sombra, ele estava lá, jejuando E, com fome, Satanás apareceu Você não é o filho de Deus? Então manda que essas pedras se transformem em pão O que Jesus fez? Nessa hora ele podia usar qualquer versículo, que não seria o correto Mas ele falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus E ainda o diabo foi tentando ler em outras coisas que eram necessidades E Jesus respondeu com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor Então a nossa espada precisa estar no nosso coração O Salmo 119 fala, escondi a tua palavra no meu coração Para que ninguém saiba a palavra? Não Para não pecar contra ti, né? Porque quando a gente dá vazão para o inimigo, crescendo de nós Nós não estamos usando a palavra do Senhor, nós estamos pecando contra ele Então a nossa arma tem que ser a palavra de Deus Em Efésios 6, 17, o capítulo de Efésios fala sobre a armadura do cristão É uma alegoria que falava sobre os soldados, como eles deviam se armar E falando sobre a armadura do cristão E aí, no versículo 17, diz assim Tomai também o paciente da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus A palavra de Deus é a nossa espada, não tem outra Não adianta a gente querer falar que a gente vai vencer a Deus com louvor A gente vai vencer a Deus com louvor, sim Mas é o louvor pautado, a palavra de Deus Porque senão às vezes a gente está cantando coisas também que não são baseadas na Bíblia E isso não vai vencer ninguém O que vence a Deus é a palavra do Senhor Não importa que ela seja cantada, brigada, escutada, lida Mas a palavra do Senhor guardada no nosso coração É que vai vencer o nosso inimigo E aqui, concluindo a história de Eúde Eúde saiu pelo possível, passou para o vestígio Depois se rasgou as portas, trancando Tendo saído, vieram os servos do rei e viram E as portas da sala do verão estavam trancadas e disseram Sem dúvida está aliviando o vento na privada da sala de verão Então os servos ficaram achando que o rei estava lá no banheiro Vamos deixar o rei quieto lá no banheiro E ele estava morrendo com a espada que Eúde tinha colocado Eúde, quem maneja bem a palavra do Senhor A espada que a Eúde manejou Saiu nestas situações Porque ele está pautado na rocha que é Jesus Então ele saiu e ninguém viu Que nem estela de filme Ele saiu para um lugar, saiu pelo outro Sobre as caras esperando e nada E quando eles chegaram lá Viram que o rei estava morto E ainda Eúde conseguiu matar todos os inimigos Os servos de irmão Então a vitória não foi só dele Foi uma vitória do povo O que eu gostaria de compartilhar mesmo com os irmãos Sobre essa história São duas principais mensagens A gente precisa estar preparado Fim com a palavra de Deus Porque quando o inimigo, como o irmão fez Se levantar A gente tem que estar com a espada fiada E matar o inimigo Em nome de Jesus E pelo poder do Espírito Que é a palavra de Deus Que é viva e eficaz É ela que nós queremos estar Que é ela que nos protege É a vida de comunhão com Deus A vida de oração De leitura da Bíblia Que nos faz o crescimento E nos faz derrotar o espírito O inimigo E outra coisa É que se Baseando nisso Não importa o que passou na nossa vida Ou as nossas dificuldades Como Moisés Ele não sabia falar E que exemplo Que líder foi Moisés Até hoje A história registra A saída do povo Israel Se não fosse Moisés Para as dificuldades dele Para a gagueira dele Com uma língua pesada dele Mas o Senhor colocou alguém Porque ele se dispôs O Senhor colocou um parão Para ajudá-lo Então as nossas dificuldades Não podem nos limitar A fazer a obra do Senhor Então são duas coisas Que a gente pode Estar colocando Na presença de Deus Nada pode nos impedir De fazer a obra do Senhor Só você Nós mesmos podemos nos impedir Se a gente não quiser A gente não faz nada Nem para o bem Nem para o mal Não é isso? Nós temos a escolha Mas se a gente quiser Nós vamos conseguir Principalmente com a espada Que é a palavra do Senhor Eu gostaria até De cantar uma música Com a igreja Eu sei que Mas é uma música Bem conhecida Quando Deus escolhe alguém Ele mesmo faz Tudo o que determinou Em seu coração É Deus que nos escolhe Capacita Os chamados Ele fortalece Os nossos braços Pois a obra dele Ele nunca Não nunca vai falhar Dá? Se não der Deixa eu Tem reta ali Vamos nos colocar em pé Vamos nos colocar em pé Levantando Como os chamados Escolhidos do Senhor Cada um que está aqui Foi escolhido E é o Senhor Que nos capacita Cada um foi escolhido Para um propósito diferente Nem todos nós Temos a mesma missão Na casa do Senhor No reino de Deus Que não é aqui Nas quatro paredes Que é dia a dia E aí Ele nos capacita Que é dia Que não tem kiedy Escolha alguém, ele mesmo faz Tudo que determinou em seu coração Capacita o chamado, fortalece os seus braços Pois a obra dele não falhará Quando Deus escolhe alguém, vou oferecer O que custar é sempre o melhor Ele confia a palavra que diz boa e agradável Perfeita é a vontade do Senhor Deus te criou para triunfar e eu sou eu para reinar E viver como um herdeiro do que Jesus conquistou Ele te fez um sonhador ou um propósito de uma visão Nem nada vai mostrar os planos do Senhor Você é o meu Senhor Vamos cantar mais uma vez Quem não relembrava a música, deu para lembrar Quando Deus escolhe alguém Nós somos os escolhidos do Senhor Nós vamos cantar mais uma vez Porque a igreja conhece a música Pode ficar mais bonita Deus nos criou para vencer Essa é a nossa mensagem Nós vamos vencer com a palavra de Deus Quando Deus escolhe alguém Ele é o meu Senhor Tudo que determinou em seu coração 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 O Senhor O Senhor Tudo que determinou em seu coração O fim de fogo e a cada vez Perfeita é a vontade do Senhor Deus que criou para te amar Te escolher é o carizal E me reem como um perfeito Do que Jesus conquistou Ele é diferente, sonhador Com o propósito, uma visão E cada vez os lados, os lados do Senhor Na roupa do Deus te criou para te amar Te escolher é o carizal E me reem como um perfeito Do que Jesus conquistou Ele é diferente, sonhador Com o propósito, uma visão E cada vez os lados, os lados do Senhor Você é o vencedor Você é o vencedor Você é o vencedor Senhor, nos ajude a sermos cada dia vencedores com a Tua Palavra Porque nós sabemos que foi o Senhor que nos criou E nos coloca sonhos e planos Que nós possamos estar vivendo esses sonhos para Tua Palavra Senhor, em nome disso Deus peça e agradeça Amém Que nós possamos estar vivendo E nós possamos estar vivendo E nós possamos estar vivendo